Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, eu adoro de copos! Nossa! Trollado! Um, dois, três... Olha o baianado! Baianado, vamos lá! Olha o baianado! 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 É lésbima vez! É lésbima vez! Você sabe disso também! Quebra o controle, mas não desvia do ataque! É legal! O cara quase quebrou uma arma! Não! Uuuuh, quase! Mais um pouquinho e dá pra transformar! Ah, velho! Hahahaha! Eu acho que é doido! Eu acho que agora eu me... Vamos ver quem vê! Opa! 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 Boa jogada! Boa jogada! É fácil! Olha o Izanai! Izanami! 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 Não! Não! Hahahaha! Não! Não! Obrigado! Perfeito! Cura o seu olho! Hahahaha! Cura o seu olho! Não! Hahahaha! Hahahaha! É só defender! Ou não! 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 Mas então é o olho dele! Então é o olho dele! Ele não vai deixar de transformar a sua canina! Eu sei! Nossa! Mas não troca mais! Hahahaha! É um a um! Não vem não! Hahahaha! Nega então vamos! Vem a nega! Vem a nega! Falou! Valeu Sasuke! Beco! Não! Geralmente eu não gosto de jogo assim... 3D... ...dimensional desse jeito de luta! Mas esse jeito ficou legal! Mas ficou fodão! Ah! É que o primeiro jogo do Play 3... ... deu uma boa sensação! Que vem assim... É! Que vem assim de costas o personagem! Mesmo ou no... O outro tá do lado ou do lado do mundo! Começa com quem né? Dragon Ball... Não foi? Não! Foi o Naruto... Não! O Dragon Ball não fez dois! Já tinha! A Play 2 pior! Nossa! Final Boat! Você tá atirando com as caras! Aham! Não! Mas deu louco! Não era... É! 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 Tipo esse jeito... Aí sim! É! Mas o Dragon Ball 3D aí vem primeiro. Não, 3D vem primeiro. Foi ele mesmo. Como é que se chama o que era desse jeito? Era Budokai ou Tenkai? Doido, né? É Budokai, Tenkai. É porque tem um e tem um e o outro, né? Não tem nada, né? Tem o Infinity War, que é a mesma coisa. Tem o Kinect. Tem o Kinect. E se você comprou um normal Kinect, você merece ir pro inferno. Tem um normal Kinect? Tem. Como é que se chama o seu armário, você tem que fazer pose? Tem. É igual aquele vídeo do carinha, né? Tem que ir, né? Eu sou o Kinect. A bateriaça, corre, corre, corre! Eu acho que a bateriaça devia ser mais rápida, porque a visão dos caras não é tão lenta. Dói hoje, né, cara? Não, mas daí você não desvia também, né, negão? Ah, mas a bateriaça não tem como. Mano, pra mim é... o cara tá olhando, não tem como. É? Gente, é jogo, né? É. Dá um... Ah, escondeu! Tá, vai, você veio ali. Eu não perco todas as vezes. Pelo menos não quando tá gravando. Tá, vai, você vai ali? O... Luiz, quer? Não, 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 não. Não consigo pegar nada da... Não vai, não. Demorou então, mas antes... Agora eu vou usar o Susan. Use se puder. Susan? Susan? Nossa! Nossa! Puta merda! Essa vai com Guiles das piadas! Vai! Estou se cansado fácil. Vai fazer spoiler! O Tove é o Obito! Louco! Gostei do sabor! Com índio! Vai dar o Damarazenga. Não dá o Damarazenga, cara. Só foda! Dá pra ser normal. É, mano. Pra passar. Você acha que é o Naruto do filme que ele é da o Hasenga arco-íris? Você não toma. Porra nem que a tá longe! Por trás do garoto, né? É? Dá uma folha. Ele dá um folhãozinho. Ele pôr o arco-céu, né? Já colocou o olho do garoto que começa a dar o contra, ok? É, e depois que ele estoura, é. Dá ó. Reve lembra! Vai ter a censura desse vídeo. É. Vai ser pra maior de trás.